Na Líbia, enquanto continua a busca de Kadhafi, trata-se dos vivos e enterra-se os mortos. Mas tanto uma como outra coisa estão a revelar-se uma dor de cabeça para as autoridades médicas e para a Cruz Vermelha Internacional. Nos hospitais, os médicos e os medicamentos são poucos para avalanches de feridos. Enterrar os mortos com dignidade é também um problema. Os mortos têm de ser tratados com dignidade. Em primeiro lugar, têm de ser identificados e as famílias informadas. Em alguns lugares, os corpos foram enterrados e tiradas fotografias antes dos funerais. Os corpos amontoam-se. Nos hospitais, muitos são rebeldes mortos pelas forças leais a Kadhafi. Mas há também defensores do líder, alegadamente vítimas de execuções sumárias, encontrados com as mãos algemadas atrás das costas. A televisão belga testemunhou um enterro coletivo numa vala comum perto de Trípoli. O caminhão frigorífico foi carregado com cerca de 120 cadáveres, alguns já com vários dias, e seguiu para um cemitério junto de uma mesquita a cerca de uma hora da capital. Alguns rebeldes deixaram a promessa de cavar em breve uma sepultura para Kadhafi. Obrigado. 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 Obrigado.